Vamos conversar com o Homem, Tigrão. Um grande investidor do cenário na sua... Você vai gostar muito. É o Paquetá, Tigrão. Ele sempre fala pra jogar, ele nunca rola. Tem qualquer ser humano do planeta que você não conseguiria contactar se você utilizasse um contato seu, no máximo? Todo mundo que eu sempre tentei, eu consegui, velho. Olha aí, Paquetazinho da sorte. Opa! Opa, é trem, é trem! É live, né? Salve! Está no meio ainda, mais um. Um bombetinho, um meio e um fundo. Liga, 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 liga. Pô, consegue voltar? Dois fundos, dois fundos, dois fundos. Alguém está me ouvindo, o som? Ele já não tinha chance, né? Lá, lá, Paquetá. Boa noite, rapaziada. Está prendendo flash com o vídeo agora, é? Está bem! Gostando de jogos utilitários, aí está na feira. Ah, brega. Tentando dominar a escada, mas não dominou um fundo. Um ligação, tomou bastante dano. Liga ainda. Fundo, fundo, fundo em cima do verde. Fundo peguei, fundo peguei. Em cima do verde também. Tem alguém queimando. Foi eu. Fundo, talvez fundo, 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 fundo mais um, fundo mais um. Tá no vazio, 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 vazio. Os dois, eu acho. O cara chegou ainda. Olha ele. Parece fire ainda em mim, velho. Menino, hein? Ó, vou tacar a HES. Fundo do lado. Escava não tem nada, desci. Peguei em meio? Pegou, pegou. Não. Não, 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 não. Tá fundo, tá no seis, tá no seis, tá no seis. Pegou o bombe. É o leão, hein? Tá querendo, tá querendo. Eu vou operar. Ele tá na esboa, ele tá na esboa. Beleza. Tá no meio, no meio do bombe. Um cinco. Legal, embaixo de você. Vou dar um cinco embaixo. Aqui, ó. Ele tá aí, ó. Bombar. Quatro balas. Vou ali, vai. De esquerda. Vou pegar a bomba. Vai, dá só pra frente pra acertar. Aí mesmo. Ah, que mentira. Zoado na... Tomou 85 na ligação. Tá com 15 na liga. Tá indo do bombeiro. Agora tem ligação nossa aqui já, tá? Tinha que tomar um pé. Agora sim. Quanta granada ali, velho. Tem que cortar, 78. Ah, ele parece dois, dois, dois. Eita, paquetá, cujo de puxar uma da pezinha aí. Eu gosto. Vou te ensinar uma play aqui. Não, só eu não consegui atirar com ela nesse rádio. Você vai colar aqui onde eu tô e você vai tacar a smoke ali, ó. Tá vendo? Essa quina. Aí o que acontece? Ela vai virar uma on-way e você vai conseguir pegar o cara saindo liga, tá ligado? Agora vem aqui, ó. Vai colando nesse smoke aqui, ó. Tá perto do bombeiro aqui. Vai dar pra você matar o cara do bombe. Vai colando ali, ó. Ela tem um espacinho. Vai, arma na mão, arma na mão, arma na mão. É que eu suba. Aí, ó. Vai ter um espacinho aí, ó. Taca a HE. Aí eu vou fazer uma flash e nós dois pula. Ó, vai. Vamos pular. Tá, bora. Me dá cur... Tá atrás do bombeiro. Ó, dá curva. Tá aí. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem um em cima. Em cima, em cima, em cima. Tá, relaxa. Ué, defusou? Nossa, que canalha. Essa daqui, ó. Vem aqui, flash na mão. Olha pra cima. Quando passar aqui, ó. Fazer mais uma flashinha rata pra mim daqui, ó. Nossa, vem na minha cara, velho. Em cima do seis. Em cima do cinco, quer dizer? Nossa. Nossa. Pena de direita. Deixa eu matar esse cara. Peguei. Boa. É brincadeira, cara. Vou com um de vida esse cara. É brincadeira que eu não matei esse cara, velho. Nossa. Tô certo. Uma bala. Noi. Tá, tem um no bombe aqui. Não, bombeio, ó. Uma bala só. Corre B, corre B, corre B. Corre B, corre B, corre B. Vou smocar a ligação, Agnello. Se vira, Agnello. Você tá jogando em X1. Você tá aqui. Você tá no bombe. Ué. Boa. Ó, Paquetá. Vou botar a peça na tua mão, hein. Aí, ó. Peguei, peguei, peguei. Entrei, hein. Atrás do bombe um. No meio do bombe, peguei. Atrás do bombe. O que é isso? É trem, cara. É trem, cara. Ai, do, tomou 40. Ó a ousadia. Ó a ousadia. Vai B, vai B pra que tá. Só tem ratão aqui. Só tem ratão, velho. Peguei os dois. Os dois são vagão seis aí. Stack A. Stack A. Stack A. Um vagão seis colado e um no fundo do vagão seis. Ah. Tá vazio. Tá vazio. Tá em cima do bombe. Isso. Uma bala. Tá muito cego. Um no bombe e um liga. Um bombe e um liga. Você não vai matar do gaolês, né, cara? Se bobear, eu vou operar. Hum, tá carente. E o outro foi escada, tá? O outro foi escada. Eu tinha visto o outro também escada, ouvido. Ah, não é que sinto. Vamos fazer uma execzinha B, na tranquilidade. Só não ver se o cara avança aí, na calma. Nossa, tomou varada. Nossa. Nossa. Agora é no coração. Na direita. Tá do lado do carretel. Pronto, eu morro. Toma. Achei. Comenta sua esquerda, direita. Onde? Tá do céu, esse cara não morrer. Eu vou operar ele. Ai, ele me matou. Beleza. Tá em cima, tá em cima. Dois em cima. Aí, ó. Entra no meio, eu acho. Entrou, ele me matou no bombeiro. O que é isso, Agnello? Tava no meio, Agnello. Esquerda, Agnello. Tá doidão? Ai, ué. Ué, eu falei. Quem não conhece, quem não conhece a cara do Agnello vai lá conhecer. É, é aquele famoso timing, né, Gal? Puxei. O cara tá aqui na saída da escada. Um em cima lá do trem da ligação e outro no meio. O cara tá aqui na saída da ligação e outro no meio. B, B. B, 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 B. Ah, eu não acredito, velho. Que raiva. O cara fez um entry muito bom aqui, velho. Poupangar, poupangar. Tem B, tem B. Entrou meio, entrou meio, entrou meio. Tem B. Esquerda aí embaixo, embaixo, Agnello. 3B já. Cuidado, olha. Esquerda aí, paqueta. Caramba. Toma. Sima, se escutou, acho. 13 e 9 dados. Ah, gente, eu tenho um sonho. Vambora. Vambora. Nada meio de início. Tá. B, B, tem. Vou botar B. O volante não era meio. Pegando em cima. Baixo. Boa. Dois liga. Dois na liga, dois na liga. Mais um, tá me abre. Ele voltou, ele voltou. Tá meia vida. Ele voltou. Meia vida. Beleza. Eu acredito, pô. Tem B. Boa, Gal. Mais um B. Mais um lá. Volta, 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 Gal. Já voltei, já voltei. Os caras voltaram já aqui. Primeira assim, né? Boa. 5x2. Beleza, 5x1. Beleza, 5x1. É nossa, é nossa. Bombeiro, bombeiro. Que beleza. O empate é vitória, hein? Matou 17, Paquete. Tá lagado. O empate, ele não dá a vitória, mas ele te dá o ponto como se fosse a vitória. Pensa que o refém é os bombas, tá ligado? Em mapa de refém, o TR vira CT. Só que aí pensa que em vez deles plantar a bomba e explodir, eles têm que pegar a bomba e levar embora, tá ligado? É mó treta. Tem refém da direita e da esquerda. É esse aqui, ó. Eles vêm da onde, aqui? Aqui, Agnello. Aí é a base, Agnello. Vamos na sua frente, meu. Ué, meu Deus. Fomei um tiro que eu não assinei de dar aonde. Será que esse não é o momento? Não ruxa não, Gal. Não ruxa não, Gal. Isso, Gal. Fica paradinho. Beleza. Nem sei de onde esse cara vem. Tem dois indo pela ponte. O Agnello tá só filmando. Boa, 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 boa. Tira, cara, Agnello. Pouca vida. Pede escolha. Olá, velho. Nossa. Viajou, Gal, pra quem não precisava disso. Viajou, os caras vêm daí, viu, Gal. Ah, tô ligado, mas eu acho que... Smokei. Beleza. O cara tá parado na base. É, mano. Não dá pra roxar nos caras. Que isso, mano? Mano, os caras são fortes de Agence, velho. Os caras são fortes de Agence, velho. Mano, eu tenho menos 70. Os caras sabem flash na Agence. Eu não sei de onde eu tomei. Do outro lado, Gal. Tem uma escada ainda. De zero não vai ser. Eu vou matar o reference. Passei. Beleza. Não pode, não pode matar o reference. Não perde. Dois. Embaixo, Gal. Uma bala, matei. Dois aqui com a gente, mano. Matei, matei. Eu de baixo, matei. Peguei. Beleza, pra quitar. Beleza, pra quitar. Peguei. Tomei de lado, não sei de onde. Peguei o outro. Tem um cara muito zoado, muito zoado esse. É um, só ele, só ele, só ele. Um de life aqui. Aonde? Ah, em cima. Tá cego. Tá cego e morto. Tá. Beleza, olha aí. Vamos, vamos, vamos. Pog, o que você tá fazendo aí é perigoso, ó. Perigoso, então. Volta um pouco, né? Smoke aí. Eu aqui embaixo. Isso, God. Boa nata. Direita, direita. Nossa, esse cara se assustou. Tô com você aqui. Olha o tatu da base. Olha o tatu da base. Quem não acredita nesse cara? Amor. Nossa, olha isso. Depois do QH tá close. Não sei o resto. Toma, Nox. Já tô... Boa nata. Ah, pra esquerda ou direita agora? Vou bangar nata. Nossa. Boa, 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 boa. Nice round, galera. Eles clicam no refénio, eles ganham tempo, né? Pô, vou smoker aqui, Agnello. Ó, você fica só cobrando esses moques agora e eu ajudo o tigrão. Tá. É aqui, Gal. Ele bangou aqui, Nat. Tá. Ah, como aí, Agnello? Ele tá indo pro tigrão. Ó, é barro isso aí, mano. É barro total, mano. Ai, você merecia. Mais um meio. Meio aos 22. Tá subindo a escada à tua direita, micha. Um x1. Peguei aqui. Era do refém. O outro refém tá andando. Tá aqui. Tá aqui onde eu taquei smoke, tá? Tá aqui, tá aqui comigo. Vem, um, dois, e... Beleza. Vem aí, Paquetá. Como que você não subiu aqui naquela hora aí, ó? Falei que dava pra subir aí. Só do outro lado, mano. Agora é nóis. Vamos ganhar o pisco. Agora é nóis, agora é nóis. Capricha, capricha. Cuidado com o radeiro de bagre aí que tem, mano. Na nossa direita. Tô passando. Tá, tô de olho. Tem mais um. Ó, tem mais um. Beleza. Ó, fiz o enter. Coi, 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 coi. Peguei um aqui. Que isso, mano? Refém. Peguei o refém. Peguei o refém. Meu Deus, os dois tão junto. O refém tá gritando aqui, mano, tá? Vocês veem quanto tempo demora pra pegar o refém? Comprar kit que se você clicar, você já pega. Só correr. É isso, pa. Pô, se pa o cara não tá muito bem de dinheiro não, viu? Ó, vem cá, vem cá. Rola naquele cantinho. Ah, eu já sei, já sei. Smoke, aqui. Aí, ó. Mas com esse pezinho? Mano, eles deram os pezinhos. Tô sem vida, Guinello. Tô sem vida. Vem comigo, né? Aí, vou botar, vou botar, vou botar. Postas? Ué, ué. Ó, passei. Cuidado embaixo. Ah, e um embaixo. Eu não vi. Vamos fazer a casinha. Não vão. Olha lá. Não. Mano, esse cara... Mano, esse cara... Não é possível que esses caras joguem esse mapa, velho. Tem um método que o coisa não é que eles jogam só vertigo, porque eles pegam o ranking só de um mapa, tá ligado? Os caras da madruga. Aqui, na direitola, eu acho. Ah, obrigado. O último tem base. Mano, eu vou pra base. Pô, Tigrão, me dá pé aqui, sério. Tem dois já. Na pilastra ali, pilastra. Mano, tem cara na nossa base, na costa de vocês, costa de vocês, costa de vocês. Ah, tá colado, colado, colado. Nossa. Menos 92. Tem mais um, tem mais um. Peguei. Bora, não é melhor ir na frente? Eu acho que esse cara é a W. Beleza, mais dois. Tá, vamos lá, vamos lá que dá. Peguei o que rushou. Boa, Gal. Tem um cara no meio aqui. Puxado. Aqui, Paquetal, pra direita. Tomou o HS. Banguei. Peguei. Um cara que tomou o HS aí na... Em frente àquela sala onde dá o pé. Pegar o refém aqui. Tá à direita aí, na patinha. Paquetal, tô com você. Pode vir, pode vir. Vai olhar a base, vai olhar a base. Bondão, bondão, bonde, 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 bonde. Faz flash, smoke, alguma coisa. Eu vou na frente. É isso, é isso, é isso. Movimentação enxaterra, irmão. Pro empate aqui, hein? Aqui é pro empate. Talvez não tenha dinheiro lá, hein? Eles vão vir de qualquer jeito. Segura um pouco a marcação. É, segura, segura. Verdade. Ah, eu não segurei. Puts, cara. Que beleza. Paquetal e Agnello. Beleza. Calma, tem tempo. É 2x3, dá. Ai, tava na esquerdinha aí. Tava na esquerdola. Eu acredito. Não pode ser mais difícil do que jogar futebol. É, mano. É. É. Primeiro que é muito botão. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado.